As baixas temperaturas que castigam os goianienses transformaram as madrugadas. Com tanto frio, ruas e avenidas da capital ficaram desertas. Difícil alguém encarar este que já é considerado o inverno mais rigoroso dos últimos anos. E o que falar no interior do estado? No fim de semana, em Professor Jamil, os termômetros marcaram 3 graus. O que mudou o cenário dessa região com a formação de geada. Deu até para fazer um boneco de gelo. Geada também em Pílios do Rio e Aragoiânia. O que provocou uma sensação térmica de quase zero graus. E o frio intenso promete se estender por pelo menos mais alguns dias. Segundo o site Climatempo, as baixas temperaturas em Goiás devem permanecer pelo menos até a próxima semana. Em Goiânia, em torno de 13 e 14 graus durante as madrugadas. O motivo ainda seria uma massa de ar frio que passa pelo estado. A máxima prevista para hoje, por exemplo, em Goiânia, deve ficar em torno de 28 graus. Mas isso só acontece a partir do início da tarde.